Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegando mais uma vez aqui ao longo desta terça-feira porque vocês sabem, no canal 3 pontos é conteúdo todo dia, o dia inteiro, então com muito prazer que a gente vem aqui fechar essa terça-feira com o quadro mais famoso, o quadro que deu nome ao canal que é o 3 pontos e a gente vai falar sobre algumas missões que Alberto Valentim vai ter ao comandar o Atlético, ao aceitar essa missão a escolha do Valentim que foi uma escolha muito contestada, uma escolha muito inesperada no primeiro momento todo mundo se olhou e achou que era brincadeira pela surpresa, pela falta de qualquer noticiazinha que indicava a conversa do ídolo Alberto, mas agora em uma nova função o Alberto também já foi auxiliar no Atlético no começo da década passada mas enfim, vamos falar aqui sobre o cenário que o Alberto encontra, acho que é muito importante a gente destacar isso e eu vou puxar algumas palavras do autor, que ele fala que ele estava muito tranquilo de entregar um time com a confiança em dia, entregar o time bem estabilizado para esse novo treinador que assumiria e acho que o cenário que o Alberto pega é um cenário muito positivo não vejo muitos pontos ao Alberto reclamar ou ao Alberto consertar ele pega um time vivendo uma boa fase, apesar da derrota contra o Flamengo era uma derrota de certa maneira previsível e no final das contas acho que ele olha para o lado e ele começa a enxergar as possibilidades que ele tem e são muitas possibilidades tanto possibilidades de conquista quanto possibilidades de se consolidar como profissional e também possibilidades para montar um time no final das contas talvez seja um dos melhores elencos que o Alberto já tenha trabalhado o Alberto que ficou marcado por pegar elencos muito ruins Havaí, Vasco, Botafogo foram times assim que a gente entende o trabalho do Alberto não ter engrenado no Palmeiras onde ele tinha uma estrutura melhor, onde ele tinha mais tranquilidade para trabalhar e realmente pegou o time no final da temporada igual faz no Atlético ele foi bem, teve um desempenho de 64% então vou me apegar a esses momentos da carreira do Alberto acho que contesta tudo, eu acho que ele pega um contexto muito tranquilo para fazer um bom trabalho começa essa jornada contra o Atlético Goeniense nessa quarta-feira um jogo que a gente está cansado de saber que não é fácil quarta vez que a gente enfrenta o Atlético Goeniense o Atlético Goeniense sem treinador também não vamos ter mais um confronto com o Barroca está lá a comissão fixa da equipe Eduardo Souza, João Pedro, alguma coisa enfim, mas é uma comissão muito elogiada mas vamos partir direto ao ponto vamos falar dos desafios do Valentim porque são desafios consideráveis também ele está pegando um cenário tranquilo ele está pegando um momento positivo mas são desafios consideráveis só botando o roteirinho aqui na frente para não esquecer de nenhum ponto e o ponto de número 3 que não é menos importante que os outros mas acho que numa hierarquia fica um pouco atrás escolha do time titular por que eu botei ele de número 3? porque eu acho que o time titular está bem encaminhado até pela fase da temporada que a gente está partindo já para essa reta final dificilmente vão ter mudanças muito drásticas dentro da equipe mas acho que o Alberto trabalhando nesse dia a dia conhecendo a característica da equipe, dos jogadores conhecendo também a sua ideia de jogo a gente ainda precisa avaliar como as ideias do Alberto vão entrar nessa equipe do Atlético e naturalmente pode gerar uma mudança na equipe titular hoje você faria alguma mudança na equipe titular, Thiago? eu pensaria tranquilamente na entrada do Lucas Fasson no lugar do Pedro Henrique seria uma mudança que realmente estaria na minha lista ali o Lucas é um jogador que vem performando muito bem tem uma saída de bola melhor acho que vive um momento mais tranquilo e a gente precisa de tranquilidade para essa pré-decisão de Sul-Americana para essa pré-semifinal de Copa do Brasil então no final das contas acho que é a opção mais óbvia ali muita gente vem pensando no Pedro Rocha no time titular mas não acho também que o Bissoli ele venha dando brechas suficientes para perder essa vaga vem sendo útil, vem sendo importante marcando gols, dando assistência Cittadini no lugar do Richard também não acho que seja o caso talvez o Cittadini no lugar do Eric porque o Eric é um jogador ainda muito inconstante mas ele tem uma estrutura ele tem uma formação ele tem um time muito coiso alguma mudança muito drástica pode realmente mudar o cenário da situação mudar o caminho da situação então acho que é uma obrigação mais tranquila dentro de todo esse cenário por isso estar no ponto de número 3 ponto de número 2 plano para os principais jogos aí a conversa já começa a ficar um pouco mais é... complicada assim começa a ficar num nível de exigência muito alto porque pra mim o Alberto vai ter pelo menos aí 3 jogos muito relevantes os dois contra o Flamengo e o confronto contra o Bragantino lá em Montevidéu e eu acho que ele tem que usar os jogos do Campeonato Brasileiro como teste como escola como momento de aprender de traçar um plano A um plano B um plano C e um plano D e a partir daí você trabalhar melhor esses planos sabe? então no final das contas o confronto contra o Flamengo exige um cenário o confronto contra o Bragantino exige outro cenário e a gente vai ver se ele é realmente um bom estrategista né? o Abel Ferreira por exemplo acho que é um grande estrategista não sei se é um grande treinador pra fazer um time propositivo pra fazer um time proposicional mas é um cara que sabe fazer o esquema certo pro momento certo eu acho que esse é o grande desafio do Valentim sabe? o jogo contra o Atlético-Buenense a gente fez até vídeo já falando sobre sobre esse esse fator né? que é um jogo que acaba sendo muito parecido com o que o Atlético vai enfrentar na final da da Copa Sul-Americana porque tem muitas semelhanças então já é um jogo pra ele sentindo já é um jogo pra ele entendendo e pros jogadores irem entendendo o Alberto também sabe? no final das contas é uma relação de troca essa relação treinadores jogadores então acho um ponto ponto muito importante porque são nossos principais objetivos na temporada né? desde o comecinho a gente sempre falou o Atlético precisa traçar bem seus objetivos pra partir daí ter um cenário que ele já saiba como agir e a gente ainda tá tendo momento tendo tempo pra putz traçar uma estratégia acho que o Atlético no final das contas já acaba sendo um time muito privilegiado dentro de todo esse cenário e o ponto de número 1 é pra gente falar sobre motivação poder mental o Alberto ele ainda tem que manter esse time extremamente motivado ah Thiago por que um time não ficaria motivado estando na situação que o Atlético está irmão não sei não tô ali dentro bestiário mas pô eu acho que ele tem que gerar concorrência rodar o elenco sabe? ah o Marcinho tá de titular absoluto mas bota o Kelvin em um dois jogos o Kelvin dando umas assistências ali vai assustar o Marcinho o Marcinho vai começar a jogar mais tira o Bissoli e bota o Kaiser o Kaiser fazendo os dois golzinhos vai assustar o Bissoli o Bissoli vai se dedicar mais ninguém vai querer perder a vaga no time titular principalmente nesse momento decisivo sabe? então é ter essa malandragem do treinador é ter muita conversa o Alturi eu sei que é um profissional que busca muita conversa acho que é algo pro Valentim melhorar ao longo da sua trajetória ter esse momento de diálogo ter esse momento de realmente chegar pro jogador trocar uma ideia chegar no jogador e realmente conversar se ele tá se sentindo bem naquela posição o que ele espera pra essa reta final de temporada porque a gente teve um momentinho de uma queda de rotação da equipe e foi uma queda que naturalmente atrapalhou a funcionalidade do jogo do time sabe? então não deixar a peteca cair no final das contas esse ponto é muito importante porque pô imagina se a gente vem numa sequência de derrotas e vai pra final da Sul-Americana como é que o time mentalmente vai chegar lá e cada vez a gente bate mais na tecla nessa história do poder mental da responsabilidade que os principais profissionais do clube tem de manter a equipe mentalmente disponível então no final das contas são vários pontos assim que eu acho que são bem interessantes que eu acho que são bem relevantes e que botam o Valentim numa numa situação assim confortável mas não numa situação fácil sabe? toda sorte do mundo ao Alberto acho que ele sabe o tamanho da chance que ele vem tendo a gente vai falar mais sobre isso amanhã e velho é acreditar na temporada do Atlético acreditar que o trabalho vem sendo bem feito desde o Antônio passando por Alto Ouro e Lazzarone agora chegando na mão do Alberto e o Atlético sempre foi esse time das apostas mais questionáveis não vai ser a partir de hoje que essa história vai mudar e eu vejo o Atlético com toda a possibilidade toda a capacidade de tocar bem o campeonato brasileiro tem uma sequência plausível pra isso são jogos mais acessíveis então vamos embora porque amanhã é dia de Atlético vocês sabem que no canal vai ter live aqui no canal vai ter toda a cobertura que a gente faz de todos os jogos da temporada beleza? tamo junto a nós rapaziada